Bom dia gente, tudo jóia? Bom dia galera. Gente, estamos aqui na cidade de Lourdes, São Paulo. Município de Buritana, ao lado da cidade chamada Buritana. Gente, essa é uma cidade formada em 1938 né? 72 anos. 72 anos, quase para 80 gente. Praticamente é uma cidade rural. Ela tem cerca de 2.400 habitantes. A 3.000. A 3.000. Beleza gente, estamos aqui nessa cidade, na série de? Cemitério. E vamos gravar um cemitério em uma cidade bem pequenininha, acolchegante. Vamos lá gente. E outra, Claro Alves está no? Instagram, família Claro Alves. Beleza gente, vamos lá para mais uma aventura aí do canal. Lembrando aí vocês aí, que se inscreva aí, deixe o seu comentário e tudo mais. Valeu Bento. Vamos lá gente, olha aqui a entrada. Bem simples. Aqui ó, vou dar um grau aqui para vocês aqui ó, de novo aqui ó, olha, tem uma charrete ali ó, tem um caminhão de boi lá, cidade bem ruralzinha. Aqui ó, a Lene já está ali ó. A Lene já está ali ó. Com licença. Aqui ó, que a gente está aqui, a gente está longe de casa desde de ontem, cerca de 290 km. Estamos, pernoitamos, em um hotelzinho. E estamos aí hoje cedo na luta. Tomamos um belo café De jejum Mostra aqui Já está um solzinho hoje e promete Já faria de falar para vocês Que Com as aventuras do canal A gente está conhecendo As pequenas cidades do interior E assim, a gente nota que O povo brasileiro São bem receptivos, né? Nos recebem muito bem Um povo humilde, trabalhador Já perguntamos aqui para os moradores Não tem nenhum Um tomão que faz graça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí gente, ali já é o muro aqui ó, do cemitério, as casas aqui são bem vizinhas do cemitério, tem umas capelas bem grandes meu sogro, parece, parece parece o meu finado sogro, se fosse irmão não era igual né lembrando gente, para cada um que esteja aqui, a gente está com grande carinho, não queremos ofender ninguém, peço perdão se alguém não gostou umas capelas lindas, muito lindas vamos lá 1.926 e 1.947 falecido 1.947 tem muitas aqui no chão gente, olha 1.947 Olha esse túmulo aqui gente, feito só no tijolinho, eu acho muito interessante. Que o nosso Deus repousa a todos que aqui estejam. Que possa, com seu amor, venha perdoar. Só uma capela gente, olha, tem uma cova aqui dentro. Tá vendo? Tem umas capelas muito bonitas, chique. Gente, tem muitas pessoas que falam, tudo bem, respeito, tudo. A gente tem, mas lembrando gente, que aqui só os restos mortais. Estão aguardando a segunda vinda, é de Cristo. Muito linda, hein? Veja uma louca. Olha o caixador. É. Muito chique mesmo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, cruzeiro. A gente foi em um cemitério que esse dia não tinha os cruzeiros. Hã? Hã? Esse já tem, ó. É esse daí, gente? Mais um vídeo Para vocês Estar conhecendo o nosso Brasil Interior do nosso Brasil Olha lá A Lena está ali Está muito quente, Lena? Já? Já São 10 horas Gente, estamos aqui Para finalizar mais um vídeo Aqui Para vocês Com muito carinho Pedindo para você deixar o like E também um comentário Lá embaixo E também De visitar o nosso Instagram A família Claro Alves É tudo aí Beleza, gente? Olha Lembrando Deixe o seu comentário lá E ative a notificação O sininho Beleza, gente? E deixe o seu like O seu grande like É muito importante Para o canal Beleza, gente? Vai com grande carinho Um abraço Para cada um de vocês Tchau, tchau Um salve para todos Tchau Beleza